A Polícia Rodoviária Federal interditou o trevo de acesso ao aeroporto e clubes em Telflotone. A decisão foi tomada após o desmoronamento da pista. Uma erosão com mais de 12 metros de profundidade se formou devido às chuvas. Esse assunto foi comentado ontem aqui e mostrado pelo Fantoni Peço aqui no Balanço Geral. Agora tem a reportagem completa com o Fantoni Peço e Felipe Luíde. A reportagem está aqui, pode balançar. O local foi sinalizado com placas e fitas zebradas para chamar a atenção dos usuários. A erosão danificou metade da pista. O restante pode deslizar a qualquer momento. Por isso, a PRF interditou de forma preventiva o acesso. Esse trecho já vem sendo acompanhado pela PRF. Inclusive, o DENIT, que é o órgão responsável por esses reparos, já foi avisado formalmente. Só que esse dano, nos últimos dias, vem piorando. E com a possibilidade de chuvas nesse período, a PRF entendeu como mais prudente realizar essa interdição do local. Com a interdição do trevo para dois clubes, uma empresa e o aeroporto de Telflotone, a Polícia Rodoviária Federal recomenda que os motoristas façam o retorno no acesso à empresa tacadista, que fica 500 metros adiante. O trevo tem boa visibilidade aos motoristas nos dois sentidos da BR-116. Esses usuários, os frequentadores do clube, as pessoas que desejam ir até o aeroporto de Telflotone, elas devem seguir por aproximadamente 500 metros pela BR-116. E mais à frente, em frente, a uma distribuidora, eles vão acessar o retorno regular e poder fazer essa manobra em segurança. Quem tentar outra alternativa para clubes e aeroporto pode ser punido com multa ou provocar acidentes, segundo o Vitor Júnior. Quem insistir em realizar essa manobra estará incorrendo em algumas infrações de trânsito. Ali é uma conversão proibida. Também quem fizer dessa forma estará transitando pela contramão, que é outra infração de trânsito. Além do principal, que estará colocando a sua vida e a de outros usuários em risco. A erosão tem cerca de 17 metros de profundidade por seis de abertura. No local, um bloco de terra ameaça cair a qualquer momento e acabar de engolir a pista. Laerte diz que há dois anos cobre do DENIT ações ou problema. Ele dificultou o acesso ao maior clube da cidade. Não é só o clube, é o Ponte Carro, a ABB, o aeroporto, que hoje tem linha, mas não tem estrada. Vai ficar muito perigoso esse retorno lá na FAQ, mas vai ter que ser por ele. E você manda, eu já mandei dez ofícios para lá, mais de dez. E você não tem resposta. O que eles falam é que isso aí é um gasto muito grande e que não consegue fazer. E o mais triste, né? O mais triste é que a gente tem representante na região aqui, né? Que pode ir lá em TCD. O DENIT, que é o órgão competente. O trabalho da PRF está perfeito. Ela tem que interditar e falar, opa! Porque depois vai ter acidente. Agora, tem que ter um pouco mais de cuidado, né, gente? Olha só. Tem uma nota aqui, né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, vai realizar uma avaliação da erosão para elaborar um plano de recuperação do acesso. É o que diz a Polícia Federal. Mas podia tomar uma medida, né, o pessoal ligado ao Governo Federal aí. É, e que seja o quanto outros. Porque aquilo ali vai descendo, vai descendo. Daqui a pouco não tem pista. Aí faz um atalho. Aí o atalho dura anos e anos no nosso país, né? É, ô país que tem atalho. Discreto. Eu tô junto com vocês aí, viu, Tóflatone? Tô junto com vocês no Vale do Mucuri, viu? Pode chamar o Fantone e gritar aí, que a gente vai dar a voz e vez aqui. É, essa é a tarefa do jornalismo, né? Prestação de serviço, né? É.